Música Cerca de duas dezenas de automóveis tuning fizeram ecoar pela cidade de Tomar na noite do último sábado os potentes motores e aparelhagens num desfile que não passou despercebido às pessoas que circulavam pelas diferentes artérias de Tomar e também, claro, aos outros automobilistas. Refira-se que esta ação contou com a presença da Polícia de Segurança Pública que acompanhou de perto os participantes desta iniciativa e garantiu que tudo corria pelo melhor ao nível da circulação automóvel. Música 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 Música